Parabéns aos novos membros aqui Andréa Patriota aqui fazendo o seu Upgrade de sempre, um grande abraço Andréa Tamo junto Fica com vocês aí a parte do chat Eu vou fazer uma análise aqui Vou ser o mais breve possível e aí A gente volta aqui pro chat pra debater Logo após a primeira análise, teremos três temas Hoje aqui pra falarmos, tá Então vamos lá na capa Aqui, né, vocês já pegaram Tem o primeiro-ministro de Jael aqui Chanceler Jaelense E presidente atual Do Irã, na capa Aqui é o tabulerozinho de xadrez ali atrás Com os respectivos Com as respectivas Bandeiras, né Vamos lá, potências se reúnem em Viena Para negociar com o Irã E retomar acordo, eu vou fazer um preâmbulo Porque muita gente não conhece o tema Mas isso Já é um assunto que foi retomado aí Finalzinho de novembro E as reuniões estão acontecendo nesse momento Vou fazer aqui uma breve Descrição Negociadores do chamado P5 mais 1 Vamos lá, importante Olha lá quem tá no meio dessa confusão China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia Mais a Alemanha Buscam denominador comum com o Irã Vamos lá Um novo encontro entre as potências envolvidas no acordo nuclear do Irã Foi realizado no dia 9 de dezembro em Viena, na Áustria Mas já vem a coisa acontecendo desde novembro A rodada de negociações é a sétima E teve Tomás Conciliador Em relação às controvérsias Da última semana Que tomaram as negociações Depois de um bloqueio de cinco meses As tratativas para salvar o acordo São conhecidas Plano de ação conjunta global Reúne negociadores Alemanha, China, França, Reino Unido, Rússia Além do próprio Irã Os Estados Unidos negociam nos bastidores Com a delegação chefiada pelo diplomata Robert Mayling Embora não estejam mais no acordo Os norte-americanos têm interesse em retomar Contudo, o secretário de imprensa da Casa Branca James Pizac Disse não descartar medidas adicionais contra o Irã Em caso de falha nas negociações diplomáticas O secretário não especificou Quais são as ações planejadas Segundo The Guardian A rodada As fontes estão aqui na própria matéria A rodada iniciada na última semana Envolveu acusações da União Europeia E dos Estados Unidos De revisionismo nas condições iranianas prévias Entre novas demandas Estaria a derrubada de sanções norte-americanas Que congelou 10 bilhões em ativos Segundo o presidente do Irã Embraim Reise Um gesto de boa vontade Para a retomada das negociações Vou falando aqui O Irã Para começar a negociação Já quer que libere a grana Negociadores europeus Buscam dissuadir A exigência do Irã Com a ajuda da Rússia Conseguimos eliminar Vários mal-entendidos Que criavam tensão Todos reafirmam Que compromisso Com o trabalho produtivo Disse o enviado russo Mikhail Ulyanov O que senti hoje Foi diferente Do que na última sexta Percebi que As outras partes Tem compromissos mais sérios Em adentrar conversas Efetivamente objetivas O que o Irã propôs Na semana passada Reflete a visão Da versão de junho Do acordo Continuaremos a conversar Disse das negociações Ali Bagheri Do Irã Qual o impasse atual Vamos lá Aí vamos fazer uma revisão Vai chegando aí pessoal Tem mais de mil pessoas online Vai dando like aí Fica à vontade O acordo nuclear do Irã Foi selado em 2015 Depois de anos de tensão Devido ao suposto esforço De Teheran Para desenvolver Uma arma nuclear O país contudo Diz que Seu programa É 100% pacífico Sob o tratado Sob o tratado O Irã concordou Em limitar As atividades nucleares E permitia a entrada De inspetores internacionais Em troca As potências globais Suspenderão as sanções econômicas Que paralisam o país Desde o colapso Do acordo em 2018 O Irã estaria Usando centrífugas avançadas Para enriquecimento de orânio Alimento Crucial para a fabricação Das armas nucleares O país diz que Só usa O estoque Para gerar energia Mas as exigências Norte-americanas Que o Iteran Que Iteran Já excedeu os limites Combinados há seis anos Enquanto isso Os inspetores nucleares Da Agência Internacional De Energia Atômica A IEA Não tem acesso Ao programa Do Irã Eles foram Impossibilitados Pelo governo iraniano Que se recusa A mostrar as instalações Pessoal Eu vou fazer aqui A minha própria análise Sobre o tema Primeiro eu vou ler Essa questão aqui Que a gente acabou De apresentar Vou ler agora A posição atual A posição de hoje Aqui eu fiz uma retrospectiva Vou ler a posição atual E no final Eu farei uma própria análise Aqui Diante das informações Que eu tenho Vamos dizer assim Extra mídia E detalhe Eu abordarei a visão Do próprio Irã E de Israel Sobre o tema Vamos lá Israel alerta Que vai agir Sozinho com o Irã Caso as negociações Em Viena falhem Vamos lá Nesta segunda-feira Lápide Yahr Lápide Que é chanceler Israelense O ministro das relações Exteriores de Israel Alertou que Israel Está se preparando Para agir sozinho Contra o Irã Caso seja necessário Aspas Claro Nós preferimos agir Em cooperação internacional Mas caso seja necessário Nós vamos agir sozinho Eu vou abrir um espaço Depois O que significa Esse agir sozinho Mas a aspa Que entenda Nós vamos fazer Uma retaliação Provavelmente Do ponto de vista Militar Do mesmo modo Que eles já agiram No passado Ou seja Eles já tem Um mapeamento De onde as instalações Que podem Desencadear O processo De produção De capacidades nucleares Bélicas do Irã Para fazer ataques pontuais É basicamente isso A famosa política Que Israel mantém Do ataque preventivo Além disso O chanceler israelense Citado pelo jornal The Jerusalem Post Declarou que o país Apresentou aos aliados Informações Um pouco mais firmes Sobre o programa Nuclear iraniano Ou seja Israel sempre apresenta Uma série de provas E mapeamentos De que aquilo Que o Irã Tem falado Na imprensa E no próprio acordo Sobre fins pacíficos E as suas próprias capacidades Está muito aquém Daquilo que de fato existe Ou seja Eles estariam muito mais Avançados Nos programas E muito próximo Dos seus dispositivos nucleares Aliás Aquele prognóstico anterior Que falava em Anos para que o Irã Tivesse a capacidade Nuclear De ataque Hoje Já se fala Em semanas Ou meses E a coisa Continua rodando O taxímetro Está ligado Isso não foi Apenas opiniões E posições Mas uma Inteligência Concreta Que prova Que o Irã Está enganando O mundo De uma maneira Completamente Sistêmica Declarou Aí são aspas Do chanceler Israel Israel se opõe Ao acordo Iraniano Original Conhecido Como plano De ação Conjunta Que foi Assinado Entre Irã Estados Unidos Rússia China França Alemanha E Reino Unido Além disso Os israelenses Não aceitam Uma retomada Deste acordo E vem alertando Os signatários Sobre os perigos Das negligências Prolongadas Assim como Um possível Fracasso Do novo Acordo Com o Irã As negociações JCPOA Que é o acordo Em si Assinado em 2015 Para prevenir Que o país Persa Obtenha A arma nuclear E oferecendo Em troca O cancelamento De muitas Sessões Do Teirã Deverão Ser retomadas Nessa segunda-feira Eu farei Minha própria Leitura Sobre o tema E abordarei As duas visões Inclusive E inclusive Não ficarei Em cima do muro Deixo a minha opinião Final Sobre o processo Que está escalado Mas não vou dizer Aqui nem o que Israel tem que fazer Nem o que o Irã Mas vou dar A minha própria Opinião Sobre o tema A minha própria Análise Sobre isso A minha personalidade Me permite Fazer a leitura E como um ser humano Posso dar Minha própria opinião Sobre o assunto É óbvio Pessoal Rumo a dois mil likes Da like Vamos lá O que é importante Nós entendermos Nesse cenário Vou até botar Aqui nossa capa De volta O que é importante Nós entendermos Nesses dois cenários Primeiro É uma piada Querer Achar Você não precisa Na atualidade Sequer de provas Mais concretas De que O programa Nuclear Iraniano Vai além Da obtenção De energia Porque Para quem é leigo Talvez isso possa convencer Mas eu vou dizer De forma muito simples Até porque conheço Como funcionam As regras Do refino Do urânio Para obtenção De ativos nucleares Seja para fins Pacíficos Obélicos E o que a gente sabe Isso Não precisa ser Um grande especialista Isso pode cair Até em domínio público Sem nenhum problema É que você No setor De energia nuclear Ou seja Para usinas nucleares Você Faz o enriquecimento Do urânio Até 4% É o caso Por exemplo Do Brasil Aqui 4% 5% Você já tem O nível crítico Para a produção De energia Em usinas nucleares Para a obtenção De fármacos E para a tecnologia De saúde Você Vai até 20% De enriquecimento Bom Aí eu vou Lançar aqui Mão de um dado O Irã Hoje Já está Na sua Qualidade De centrífugas De desenvolvimento Da família 8 Que remonta A 5 ou 6 gerações Do que foi O programa inicial E na segunda geração Na primeira geração Eles já estavam Capacitados Para a Produção De energia Nuclear Então Todas as fases Seguintes Dizem respeito Já na fase 2 Para O tratamento Médico Químico E fármacos Inclusive Aí envolve tudo Tá pessoal Desde tratamento De câncer Até Emissão De Vamos dizer assim Radioatômicas Para a Fabricação De equipamentos Como de Ressonância magnética Enfim Tem uma série De substâncias Que você obtém Através da Tecnologia Nuclear O Brasil É detentor Dessas tecnologias Inclusive E enriquece Urânio Tanto a 4 5% Quanto a 20% Para o setor E as quantidades São controladas E o Brasil Detém Uma quantidade Não Vamos dizer assim Pública De centrífugas Não é Esse assunto Não é publicitado É uma questão Estratégica Do Brasil Por exemplo Mas na ordem De centenas De milhares E o Irã Ultrapassou muito A quantidade Necessária Para o enriquecimento De urânio Para fins pacíficos Então isso já é Um ponto pacífico Já é o talave Apresentando isso Como prova Para que a coisa Não fique só na palavra Tá certo Nesse sentido Aí vamos Vamos ao dilema Um país Tem o direito De evoluir Já que Nove potências No mundo Tem a capacidade Nuclear Para fins Não pacíficos Posso enumerar Aqui pra você As cinco maiores potências Militares do mundo E as que tem assento No conselho de segurança Da ONU Estados Unidos Rússia China França E Reino Unido Tem a sua capacidade Nuclear Plena ali Desenvolvida Além disso Você tem países Como o próprio Israel Que faz parte Aí do jogo Mas que não declara Abertamente Que possui a tecnologia Mas você tem Índia Paquistão Coreia do Norte Esqueci alguém? São nove no total Você pode restringir Que outros países Alcancem essa tecnologia? Bom Existe aí Dezenas Ou centenas De tratados Que visam Emascular Os países No sentido De alcançarem Essa tecnologia Normalmente Quem é signatário Desses tratados São os países Que não a possuem Países que já possuem Não são signatários E por isso Alcançaram Essas tecnologias Ou romperam Com esses tratados Sob o pretexto Legítimo Da segurança nacional Então Nesse sentido O Irã Que é signatário Do tratado De não proliferação De armas nucleares Assim como o Brasil Também é Não teria o direito De fazer Porém Para preservar Sua soberania Sim Já que outros países Têm Inclusive De revogar Sua participação Já que Nós já tratamos Sobre esse assunto Esses tratados Não têm sido Respeitados Pelos países Membros Do próprio tratado Inclusive As potências Porque existia Uma visão Para justificar O tratado Que era De que as potências Que já detêm A tecnologia nuclear Reduzissem Significativamente As suas próprias Capacidades Até zerar isso E isso Não tem acontecido Esses são os que Mais infringem Então hoje Praticamente É um bobão Aquele país Que segue O tratado Porque enquanto Os outros Estão progredindo Estão sendo O mais coloquial Possível Vamos lá Então É legítimo Nesse contexto Apresentado Que o Irã Por exemplo Busque se nuclearizar Até porque vive Ali naquela zona De conflito Domínio Uma interferência De países Tanto a Europa Quanto os Estados Unidos E outros Players também Interferem direto Ali na área E aí É uma maneira De você manter Sua soberania Mas tem um porém Que é a única questão Que não justifica E que deve Servir de alarde O Irã Tem declaradamente Inclusive Pelos seus líderes De governo E de Estado E os líderes Religiosos Que lá eles Tem a regra Da lei Da Sharia O Estado Não está separado Da religião De que Pregam O fim Dizimar Israel Então veja Que aí Toda argumentação De soberania Sai De cenário Porque não trata-se Mais de um país Simplesmente Que quer desenvolver Suas capacidades nucleares No sentido Da autodefesa E da dissuasão Trata-se de alguém Que declaradamente Diz Eu tenho um inimigo Ali E no momento Que eu tiver As capacidades nucleares Plenas Acabou para ele Então é sim Um outro cenário Outra coisa O Irã Tem receio De que outros Países Possam Avançar sobre ele Como o próprio Estados Unidos Assim como aconteceu No Iraque E outros países Líbia Enfim Líbia no caso Foi uma conjuntura Mas Que outros países Possam interferir Inclusive invadir Ou como aconteceu Na Síria recentemente Tem sim Mas o inimigo Declarado Do Irã É Israel E aqueles que apoiam Israel São inimigos Secundários Nesse plano Então Há um propósito No programa Núcleo Abélico Iraniano Essa é a grande Diferença Um outro detalhe Israel É o único País Não islâmico Ali Naquela região De alguma Vertente E está cercado De países Que em algum Momento Estiveram Ou sozinhos Ou em conjunto Querendo o fim Daquela nação Portanto Há legitimidade Na Na obtenção Dos meios Necessários Para a autodefesa Do seu país Além de Geograficamente Estar isolado Ali É uma Região pequena Com uma população Menor do que Os seus vizinhos Inclusive Então Para você Manter o equilíbrio Né Dessa balança Da defesa Você precisa Ter uma tecnologia Bélica Mais avançada Para poder Sobreviver Ali Portanto Eu não queria Estar na pele Desses políticos Nesse momento Porque estão decidindo Sobre meramente Um impasse Outra coisa Há quem pregue Por exemplo Que é mais barato Na atualidade Que você permita Libere os recursos Para que o Irã Retome O acordo Nuclear Pessoal Vocês conhecem A expressão Enxugar o gelo Pois é Se você fizer isso Com o objetivo De que haverá Uma interferência E que aquele governo Que hoje está lá No Irã Será Debelado Em algum momento Ou seja Haverá um processo De insurgência interna O que eu duvido muito Na atual conjuntura Que mude a cabeça Do sistema No Irã Aí talvez seja Válido você Ir protelando Porém Até que isso Aconteça Você terá Aquele que já age Já age Para Fortalecer Os seus propósitos Militares Fortaleça-se ainda mais Ainda tem um outro detalhe Um novo jogador No cenário Que é a China Que se antes Havia uma dependência Econômica Gigantesca Econômica E financeira Não só de mercado Mas da própria moeda Em relação ao dólar americano Em relação A ser sancionado Ou não Pelo ocidente Hoje há Uma 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 redistribuição Dessa hegemonia Com um player novo Que é a China Que Está lá Tanto em dólar Quanto Através de trocas comerciais Fomentando O Irã Então É um impasse Muito grande Não há uma solução Objetiva No momento E Resta saber Se aqueles Aqueles que estão Sentados lá Tem meramente Uma visão Prática Passional Ou seja Olha No final O objetivo É vencer Porque racionalmente Isso preserva a população De um lado De um lado ou de outro E promove riqueza No futuro Esse seria Um processo Pragmático Passional Ou Aí é que é O perigo Aliás Nesse ponto Esse conflito Do Oriente Médio Diferencia-se muito Dos conflitos Lá na Ásia Principalmente Ali no mar do sul da China E na Eurásia Agora Entre Rússia e Europa Porque Enquanto esses dois Conflitos Podem arrefecer Em virtude De um acordo Vantajoso Do ponto de vista Econômico Os dois lados Podem Envolvidos Os lados Envolvidos Podem arrefecer Nesse sentido Já no Oriente Médio Você tem uma componente Secular Que é a questão Da religião Que mesmo Internamente Existem várias Subdivisões Do próprio islamismo Do próprio muçulmano Da religião muçulmana E aí O entendimento De que há ali Uma verdadeira Ou como se Para falar o termo Que deveria ser O correto Uma jirra Ou seja Uma guerra santa Contra o inimigo Sagrado Então assim A componente É muito mais complexa Inclusive no Oriente Médio Porque não é meramente Pragmática Eu por exemplo Do ponto de vista Racional Se você pegar Dois ocidentais Conversando sobre esse ponto Você ia dizer o seguinte Olha Aqui a gente pode Dizimar a população Perder o território Perder as riquezas Fazer o povo Sofrer por 50 anos Então do ponto de vista Pragmático Objetivo Do capital Inclusive Você Obviamente Vamos sentar Conversar Vamos chegar num acordo Nem eu Nem você Vamos resolver dessa forma Quando você envolve A questão secular Quando você já Coloca a questão No páreo As questões religiosas Que dizem respeito A fé E que transcendem Não só o tempo Mas principalmente Aquilo que se sente Enquanto essência Da vida Aí meu amigo A coisa Fica imprevisível Então Não gostaria De estar Na pele Dos negociadores Lá Porque não é algo Que pode ser Programaticamente Previsto Eu fiz análise Ontem Do que está ocorrendo Por exemplo Na crise Entre Rússia As fronteiras Rússia-Ucrânia E os interesses Da OTAN E da própria Rússia Ali você consegue Traçar um cenário Há uma Uma escalada De bastão Na mesa Onde em algum momento Se alguém ceder E é possível Que ceda Você pode arrefeicer Já na questão Do Oriente Médio Eu não tenho Essa mesma perspectiva Depois a gente fala Sobre essa questão Envolvendo ali Eurásia O tema de hoje É A questão Do Oriente Médio Apenas para fazer Um comparativo Então É uma questão Muito problemática Difícil de ser definida E O meu pensamento Nesse momento É que Dada as propostas Que não avançaram As exigências São absurdas Dos dois lados E as exigências De um lado E de outro Dizem Há uma desistência Que nenhum dos dois lados Está disposto a fazer Ou seja Haverá um impasse E A minha Percepção É que As negociações Fracassarão Veremos na sequência Se O O chanceler Jailense Vai fazer Cumprir ali Junto com O governo Que ele representa A sua promessa Ficou claro Para vocês aí Deu para entender O tamanho do problema Porque A escalada nuclear No Oriente Médio Muda a geopolítica No mundo Lados serão tomados E conflitos Serão escalados Na sequência Trombetas Pessoal Trombetas Que nós ouviremos No ano de 2022 Gostou dessa análise? Já tinha ouvido Diferente? Quer dar tua opinião Para a gente poder Compartilhar Debater aqui Pode colocar tua visão Aqui Eu não tenho Nenhuma Nenhuma Nenhum objetivo De ter razão A ideia aqui É dentro da minha percepção Estou acostumado A sentar em mesas De negociação internacional Sei o problema Complexo Que é Debater com líderes De outros países Que pensam De forma diferente Não linear Como nós pensamos Aqui no Ocidente É muito diferente Não é Muito simples De analisar isso E aí trago A minha própria percepção Já que trabalho Com geopolítica Estratégia Já tem aí Trinta anos Inclusive participando De grandes searas Internacionais Para os temas Ligados à defesa Principalmente Para a indústria De defesa Vamos lá Se gostou Dá like Se inscreve E compartilha Porque agora Eu vou para o chat Para ouvir A tua opinião Deixa também Nos comentários Lembrando que aqui No canal Pato e Defesa Tem estreia Todos os dias Aqui às 9h45 Da manhã 15h45 Da tarde Tem vídeo novo Ou corte Aqui dos nossos vídeos De live E às 21h45 Tem live aberta Todo santo dia Tem sido assim E Deus permitindo Assim será Vamos para o chat agora Dá like Se inscreve E compartilha Vamos lá Quero ouvir o que você acha Sobre o que nós falamos aqui E a tua opinião 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri